E aí pessoal do canal, bom dia Hoje aqui na feira de animais de Surubim Filmar pra vocês aqui, dar uma voltinha, olhar os porcos, cabra, olhar a feira de gado De quanto irmão, a porca? Foi 600 600 aí minha gente, coisa boa, viu? Meio cara né irmão? Aí tá tudo caro né? Um pequenininho né? Filmar aqui pra ver, perguntar o preço 200 conto Perguntar aqui pra ver Aí os porquinhos novinhos É como irmão, assim? Só menos, só ia dizer que ia 200 Pedido a 200 né? A venda é 200 aí Nossa Valeu, obrigado aí 200 conto Aí o pessoal já tá indo embora já Eita, bem exaustedeu, cada porcão, viu? Não, não, é só copo Tá louco? Não vai Bem exaustedeu Ok, esses aqui já foram vendidos Tem que saber o preço, mas o dono não tá E a feira de porco e galinha já termina cedo pessoal Quando é 7 horas já tá se acabando já Aqui a feira de galinha Ô irmão, tá quanto a perua? Ô irmão, tá quanto a perua? 200 conto a perua Viz nossa senhora 200 conto a perua, pessoal Tá de quanto ela? Perua é 100 Ó, já melhorou, muito bem E os franguinhos? 15 reais Galinha de capoeira Galinha de capoeira 50, 60 Muito bem Senhor, senhor Da onde ele? Aqui que pode Sei que todo o seu maneiro Ah, eu sei quem é É de Santa Cruz É lugares que eu ando É do canal, rapaz O moreno meio grosso Sei quem é demais Sei quem é Olha aí, pessoal Aqui é a feira das galinhas Movimentado, viu? Obrigado aí, vim major Bom negócio Vem pra cá Que eu digo isso aqui ao senhor Liga aí, cidadão Agora Esse aqui, meu patrão 600 Olha aí, coisinha gordinha Ó, carneiro bom aqui Ó, pra aí E essa daqui, ó Com 1 400 A pretinha? Aí, a pretinha Sete E essa com 2 Paredinha também Com 2 Com 2 650 650, aí Telefone 8443-7268 Pronto Negocia na hora Na hora Muito bem, irmão Obrigado Tem preço Tem preço Aqui é a pedida Valeu, obrigado Bom negócio Deus abençoe Muito bem Bom negócio aí A feira de oveio Minha gente Corrego Cabra Tá de quanto Irmão Aqui? Tá negociando ali Deixa ele negociar Vai atrapalhar não Tudo meio dinho Novinho Racinha boa Pessoal Tudo negociando Né, minha gente Aí eu não vou também Chegar a atrapalhar, né Ó, falou ali Parece que é 150 Um negocinho daquele Meu Deus do céu Caro Será que é de quanto, irmão? Os gorreguinhos desses Será que eles pedem quanto Num bichinho desse É o que? Uns 100 É mais 150 Mais ou menos, né Tá vendo? Aí pessoal Esse é o movimento Da feira de porco Cabra Ovelha O cidadão tá vendendo aí Tá negociando Feira de animais De surubim A graça de Pernambuco Olha, o pessoal tá com um curralzinho Um bichinho bom danado Tá como, meu patrão? É 250 250 É tudo fêmea, né É tudo fêmea E aí, meu patrão Paridinha como? É do rapaz ali, é? Sabe dizer pra gente ou não? Eita, tá brado É isso aí pessoal Esse é o movimento da feira aqui em surubim Agora eu vou ali na feira de gado Dá uma olhadinha Deus abençoe a todos E até a próxima Se Deus quiser